O que é que esta figura se apresenta na sua vida? Eu fico muito, muito feliz, eu atendo a senhora a falar do Cidém. Eu tenho a bênção de Deus em poder crescer o Cidém. Eu lhe amo todo o dia da minha vida. Eu faço tudo o que o Cidém nunca quis, eu tenho que fazer. Para mim ele é o princípio, ele é o pai grave. E aquele que deixa de faltar, eu espero que para mim é uma pessoa que não existe. Sim senhora, há uma questão que hoje rola nas redes sociais, percebemos que as pessoas associavam o Pai Diesel como o rei que dure em serviço, mas vimos que finalmente o Cidém deu-te a coroa. Aí é um contrassenso. O Dorema deu-te a coroa. Peraí, o perdónimo... Eu acho que não deu-te a coroa. Não, perdónimo e perguntou-te. É o primeiro programa, o Gattuso não quer nenhuma coroa. Não, espera aí, Gattuso. Não, Gattuso. Não, Gattuso. Não, Gattuso, Gattuso. Também, também, também. Não sei se é mentais. O Toninho Amado também não deu-te a coroa nenhuma. Toninho Amado está vivo. Ele é o rei do Cuduro. Está muito vivo, está no arquivo e, de repente, vão ouvir falar dele. Então, existem vários reis do Cuduro. Existe o Toninho Amado. Outro é rei do circo com seus palhaços. Não há dois, não há reis do Cuduro. Está bem, Gattuso. Muito obrigado por esse jeito de humildade. Mas não me desligue. Vamos ouvir o que vai dizer o Cime agora. Está bem, o que quer dizer a você? Eu estou a dizer ou não vou dizer o Cime agora. As pessoas podem entender bem. Ok. O que quando eu digo, vai dizer, pode ter muito tempo de história. De cantar de coisa. Mas o Gattuso é mais solidário. Ok. Então, nesse contexto, eu tenho que dar a coroa no Gattuso pela solidariedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Cime. Agora, ouvindo da primeira pessoa aqui em Direito, em Direito e ao vivo na Rádio Kazenga, Gattuso, o que é que tens a dizer sobre este assunto? Não é, como dizem na gíria, não é bonglebang. Está aqui o DJ Lutonda, testemunhar, está aqui o Pejone. Estamos aqui longe. Eee, Lutonda está aí, eu queria estar aí, meu povo. Lutonda está aqui, Lutonda está aqui. Um sonho, conhecer o Lutonda, abraçar, meu povo. Lutonda, Lutonda, dê uma coisa. Lutonda, peço desculpa por essa confusão, é o benitável Marinho Tevido, né? Na verdade, eu tenho discano, o Rodouro, em sistema de monarquia, o Renato é vitalício, eu estou me amado. E essa coisa, é, é, é uma pena que não faz sentido. Sim, sim. E é só por isso. Mas, pronto, tenham-se bem que é o nosso maior poeta, então, de promoção. Coduro e dançou e temos que valorizar. Sim senhora, gesto de humildade, assim mesmo. Para alguns, se calhar, estariam a, como é que posso dizer, a vangloriar-se, não é? Mas o Gattuso inclinou-se. Não, 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 não. Eu não estou com o Coduro limpo também, então eu entrei com o Coduro para educar, motivar e motivar amor. O que eu estou a tentar fazer, dentro desta cena, é chamar a atenção a esse, 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 o, esse aguardo. Que é para ele ser posicionado, tá vendo? Só que, infelizmente, o egocentrismo tem falado mais alto e eu não quero ouvir. Porque ele é o pilar, se calhar do ativo. Ele é o maior pilar do futuro. Só que não tem posicionamento. Então, isso, 8, 7, 7 anos a mais, por causa do espírito, tem que voltar. Como mais velho o que o sol, só mais velho o que ele. É quando esteja mais temporo. Mas é mais tempo a fazer com menos coisa. Sim senhora. Tá bem. Ouvimos atentamente e obrigado desde já o gesto. Sei que as redes sociais vão fomentando questões relativamente a este assunto. Aliás, se são figuras públicas, né? Quando se trata de figuras públicas, há sempre esta sensação de polêmica. Mas a nossa intenção não é exatamente criar esse disse que disse. É mostrar que há paz. Há pessoas humildes que querem trabalhar mais do que títulos. Querem mesmo mostrar que um Coduro é paz. Deixa só para terminar e dizer que o independente da qualquer coisa, devemos respeitar. Sim, para mim, nunca ninguém levanta a mão ou oferta um pai. Se bem é um pai. Exatamente. E o se bem é uma pessoa, é das pessoas mais inteligentes. Conheciam-se bem, conheciam-se bem, conheciam-se bem amados. São pessoas super inteligentes. Eles têm capacidade de dizer o que acham que é correto. E não quer dizer que as pessoas foram utilizadas no tempo. O respeito é bom. Isso mostra a vontade da pessoa. Então, é bom. Espero que a pessoa venha publicamente também. E desculpa pela ofensa do nosso bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Gattuso. Como fez referência, gostava de conhecer o Luton. Tu não está aqui. Estará bem perto das 18 horas conosco. Vou conhecer, sim. Ainda podes virar. Ainda podes virar. Ainda podes ver. Só que os teus estamos a tentar promover. O uso, tirar, descartar, somente. Mas eu sei que terminar. Vou apartar aí, sim, para dar um abraço ao Luton. É diferente. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos juntos. Até já. Prontos. É infelizmente esta arte. Tem sempre destes. Mas há pessoas que apartam-se. Estão aqui a ver o relacionamento do Luton. Está com um pequeno. É um pequeno. É um pequeno. É um pequeno. Tem sempre. Desac��. Ou seja, lá o trabalho, a Luton. Prontos... ... Sentimos.